Não cultive a tristeza. Sim, isso mesmo que você ouviu. Tem muita gente que cultiva, que planta, que rega a tristeza na sua vida. E por isso que ela cresce e tem se tornado um matagal. E um matagal que tem deixado feia a nossa vida. Tem destruído, inclusive, muitas vidas. Por isso, a palavra de força e coragem de hoje, ela vai edificar você. Essa é a terceira palavra de força e coragem da série Combatentes na Alegria. E eu tenho certeza que vai gerar um impacto e transformação profundo na sua vida. Nesses dias, durante essa caminhada, durante esta semana, o Senhor quer reconfigurar em nós exatamente o sentido da alegria. Ser combatente é ser feliz. E tem dias que nós vamos estar tristes. E se diz assim, e aí, faz parte disso que a gente vai chorar? Isso mesmo. Tem dias que nós vamos chorar. Mas o choro não significa renúncia da alegria. Não, não. Nem renúncia da felicidade. Eu dizia ontem, na palavra do Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o movimento. Porque o choro, quando não é cultivado, a tristeza quando não é cultivada, ela morre. Vamos juntos para essa palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica também na mensagem todas. É importante que você faça isso agora, não deixe para depois. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Não cultive a tristeza. Se você quer ser feliz, e eu vou te dizer isso, se você quer ser feliz, então proíba a si mesmo de cultivar a sua tristeza. De cultivar a tristeza. Na verdade, sua não. A tristeza. Não se mostre de rosto triste, mas você está dizendo assim, e é só para aparentar. Não, não é uma questão de aparência. É uma questão de decisão. Sabe? Ser feliz é uma decisão. Não é só a felicidade, não é um sentimento apenas. Eu posso me sentir feliz, mas a felicidade é algo muito maior do que apenas um sentimento. Felicidade é uma decisão. Então, eu decido pela felicidade. Eu até quero pedir a você, coloque nos comentários e diga, eu decido ser feliz. Escreva isso. Como a decisão desse dia. Para que você possa começar esse dia, como a decisão muito clara, muito alicerçada na sua vida. Eu decido ser feliz. Escreve isso. Coloque aí nos comentários. Eu decido ser feliz. E por que você está dizendo isso? Quando eu me mostro de rosto triste, mal humorado o tempo inteiro, são sinais visíveis de que eu estou cultivando em minha vida a tristeza. São sinais evidentes em minha vida de que eu estou cultivando a tristeza. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não se mostre de rosto triste, nem mal humorado. Eu vejo muita gente vivendo com cara de sexta-feira da paixão. É, porque, inclusive, cristãos, porque hipervalorizam o sofrimento da cruz. Sim, os sofrimentos são inerentes. A cruz é inerente do cristão. Se quiser alguém, quiser vir meu segmento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Mas perceba, a cruz de Cristo não é o marco do caminhar do seu ministério, mas de um momento. Então, nossa vida é marcada por cruzes, mas ela é marcada muito mais pela ressurreição. A paixão de Cristo durou da quinta-feira até a sexta-feira. E a ressurreição já dura mais de dois mil anos. Então, a nossa fé não pode ser uma fé de sexta-feira da paixão. Não pode ser uma fé somente da cruz, não. Cruz para o cristão, nós temos que abraçar, sim, a nossa cruz, mas entender que a cruz é um caminho. A cruz é uma passagem que me leva para algo maior, inclusive para o céu, inclusive também para vitórias aqui na terra, porque nós não podemos achar e nem caminhar como se nós não quiséssemos vitórias aqui também. Queremos, buscamos e fazemos isso. Deus te fez mais que vencedor. Isso aqui é muito importante você saber. Deus te fez mais que vencedor. A nossa face, a nossa face, ela mostra muito, ela expressa, né? Ela expressa aquilo que nós estamos vivendo. Felicidade, alegria. E se a nossa face só expressa amargura, meu irmão, só decepção o tempo inteiro. E eu não estou falando de uma questão de você viver sorrindo o dia inteiro, do nada e nem para qualquer coisa. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é permitir que a minha vida seja mais leve, mais doce, mais feliz. permitir que a alegria invada a sua alma e não deixar que a expressão de tristeza domine os seus dias. Tem muita gente que vive em pé de guerra com tudo e com todos. Perceba isso. Tem gente que vive o tempo inteiro em pé de guerra. E como assim que você diz? Não é uma questão somente de combater. É uma questão de irritação. Tem pessoas que são irritadiças da hora que acordam. Tem gente que a gente se encontra e diz assim, meu Deus, essa pessoa já está irritada. É essa hora. Você está imaginando a noite. Pessoas que começam, acordam já o seu dia irritadiças, chateadas, brigando com tudo e com todos. E a noite vai, e assim vai levando o dia inteiro como se estivesse e briga por causa de política e briga por causa de futebol e briga por causa de dinheiro e briga por causa do trabalho e briga no trânsito e briga não sei aonde. E está lá o tempo inteiro. Ou seja, a vida da pessoa vira uma vida amarga, triste. E isso é uma decisão. Ah, é porque fulano é assim. É porque meu pai é assim. É porque o temperamento dele ou dela é assim. É porque o meu temperamento, tem muita gente agora que hoje está difundindo os conhecimentos sobre os temperamentos e agora a justificativa inclusive de muita infelicidade na sua vida é porque meu temperamento, meu temperamento é colérico, meu temperamento faz isso. Ei, não terceirize para outras histórias isso em sua vida. É uma decisão. Não importa o seu temperamento. O que você decide viver? O que você decide para você? O que você decide na sua vida? Então, eu vou te dizer. Decida. Eu até pedi para você escrever. Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Então, se você decide ser feliz, você não pode deixar que a expressão de tristeza domine os seus dias. Primeira coisa. Esse aqui é o primeiro ponto. O Senhor diz, não estejais na tristeza, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Olha que palavra forte para nós. Não estejais na tristeza, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Estar. E eu te pergunto onde? Hoje. Onde você está? Na tristeza ou na alegria? Me responde aí. Coloque nos comentários, por favor. Onde? Eu te pergunto. Onde você está? Coloque essa resposta, por favor. Onde você está? Você está na tristeza ou você está na alegria? É palavra de Deus para nós. Não estejais na tristeza. Não estejais na tristeza, pois a alegria do Senhor será a vossa força. A palavra de Deus é muito clara para nós. De onde vem a fonte da alegria? A alegria vem de Deus. É a fonte da alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. Quando Deus age em nós através do Seu Espírito, quando Deus se move em nós através do Seu Espírito, nós ficamos alegres. Perceba as pessoas que ficam cheias do Espírito Santo. Elas se alegram, elas louvam, elas sorriem. Por quê? Porque é fruto do Espírito. É o contrário dos frutos da carne. Inclusive, é a tristeza. E se viver na tristeza, viver nesse clima pesado, é um fruto exatamente contrário ao fruto do Espírito. É a oposição. O fruto do Espírito é a alegria. E eu quero te dizer, agora o Senhor, é como se o Senhor estivesse dizendo para você e para mim hoje, vai, avança. Não retroceda nenhum passo. Se você decide ser feliz, você não pode retroceder. A palavra central para transformar a tristeza em alegria se chama cultivar. E falei para vocês, não cultive a tristeza. Não foi isso? A palavra de força e coragem, esse é o tema. Não cultive a tristeza. A palavra central daqui é essa. Cultivar. É impossível cultivar uvas e colher morangos. É impossível plantar arroz e colher feijão. Por quê? Porque nós colhemos aquilo, o fruto do que nós plantamos. Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta uva, colhe uva. É simples. Eu couro aquilo que eu planto. Assim acontece com o nosso interior. Dentro de nós é a mesma coisa. Nós somos uma terra ou pedregosa ou uma terra cheia de espinhos ou uma terra fértil. nós que escolhemos. Quando Jesus fala da palavra do semeador, ele diz, a semente caiu em terra boa, em terra fértil, fértil, que deu frutos sem curvo. A ferida, a semente caiu em terra pedregosa e aí nasceu, mas não conseguiu crescer. Caiu em uma terra que era muito de espinhos. Ela até nasceu quando começou a crescer. Foi sufocada pelos espinhos. Ou seja, qual é a sua terra interior e qual é a semente que você tem deixado crescer no seu terreno, no terreno do seu coração, da sua mente. Sabe, se você quer vencer a depressão, se você quer vencer a amargura, você não pode cultivar a tristeza. se você quer colher felicidade, você precisa começar a plantar alegria na sua vida. Como assim, Geraldinho? O que é que você dá atenção? Como você tem reagido? Meu irmão, a boca fala do que o coração está cheio. Você já ouviu isso alguma vez. Então é simples. O que é que tem entrado no teu coração? O que é que tem entrado nos teus ouvidos? Vou te dizer um exemplo. O que é que você lê? Você lê coisas boas ou coisas ruins? O que é que você assiste? O que é que eu faço aqui incansavelmente, séries e mais séries, todos os dias eu estou aqui firme, na palavra de força e coragem? Eu quero exatamente ser uma opção de trazer para você coisa boa, coisa que edifica. E isso é uma decisão minha, de trazer notícias boas. Você não vê aqui eu trazendo notícia ruim. Você não vê aqui eu trazendo notícia disso, daquilo. Não, não, não trago. Por quê? Porque é uma decisão minha, interior. Isso daqui é uma decisão que eu tenho de trazer coisas boas. Palavras que edificam, que erguem. Então é muito simples. O que é que você tem lido? O que eu estou falando aqui é tema, inclusive, desse livro Eu Sou Combatente. Está aqui nesse livro. Página 19. Página 19 do livro Eu Sou Combatente tem esse conteúdo que eu estou falando aqui para você. Então entenda. O que é que você tem lido? Livros bons, que edificam, que engrandecem, que você termina, que você fica feliz, que termina e você se motiva. Ou livros que te jogam para baixo, que deixam tristes, notícias que te deixam para baixo, vídeos que fazem mal, sabe, fofocas e tantas outras coisas. O que é que você tem permitido que entre dentro de você? Isso é assim que a gente cultiva. Porque você podia me perguntar, você falou de plantar arroz, plantar uva, plantar isso, mas dentro de mim o que é? O que é esse terreno, essa terra fértil que é no meu interior, no meu coração? É simples. Eu te falo, como você planta o que está dentro de você, é o que você permite que entre, pelos seus canais, pelos seus ouvidos. O que você está ouvindo? Qual o tipo de música que você está ouvindo? Que edifica? Que constrói? Que eleva? Sabe? Que faz você mergulhar fundo, que você ir mais longe? Ou músicas que desvalorizam, desmerecem, pornográficas, com violência. Hein? O que é que você está assistindo? Olha os canais, ouvidos, né? Quais são as conversas que você está ouvindo? Entendeu? Os olhos. Quais são as coisas que você está vendo? Está vendo pornografia? Está vendo fofoca? Está vendo coisa ruim? Está vendo só... Ei, nós temos uma tendência a dar uma super atenção a esse tipo de coisa. E eu quero te dizer hoje, presta atenção, é aí com o que você escuta, com o que você vê. É nesses canais que vão tendo entrada na sua vida e você vai permitindo que as sementes que enchem o seu coração e a sua mente sejam boas ou ruins, tristes ou alegres. Sabe? É isso que você escolhe. Então, se você quer ser feliz, não pode cultivar a tristeza. Comece a cultivar a alegria. É isso mesmo. Isso começa pela expressão no seu rosto. Isso começa pela sua postura. É isso mesmo. Sua postura, seu rosto. Mude já esse rosto triste. Indireite a sua postura. Sabe? Pare de olhar para o chão. Tem muita gente que está andando encurvado. Já são tantas coisas. Não, não, não. Olha. Levante a cabeça. Olhe para o horizonte. Pare de olhar para baixo. Olhe para o horizonte. Olhe sempre para o horizonte. Levante o seu olhar, a sua cabeça. Pois eu vou dizer para você, cultive a alegria. Quando você começa a cultivar a alegria no seu coração, você, vou te dizer, você começa a contagiar os outros. Já alimentar a tristeza é criar um clima de intranquilidade que gera enfermidade. Por isso tem tanta gente doente por causa disso. Seja feliz. E eu vou te dizer, seja feliz por Deus, que é a fonte, por você ou pelos outros. Muita gente que precisa do teu sorriso. O teu sorriso pode transformar um dia. Sabe? Pode contagiar muitas pessoas. Viver é um privilégio. Nós temos a graça, o dom. O maior dom que Deus nos deu é a vida. Viver é um privilégio. Você tem o direito, sim, de chorar. Faz parte. Mas mesmo entre lágrimas, nunca tem o direito de renunciar à alegria de viver. Sorria. É um sorriso agora, bem bonito. Isso. E eu quero orar por você. Para que o Senhor possa arrancar do seu coração toda a tristeza que foi semeada. E o Senhor possa encher teu coração de alegria. Rezo agora, Senhor nosso Deus, Pai do Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero pedir agora por este filho que está aqui ao longo dessa mensagem. Por esta filha que está acompanhando essa palavra de força e coragem. Eu quero te pedir, Senhor, toda a semente de tristeza que foi lançada, que entrou pelos ouvidos, pelos olhares, por tantas realidades, por experiências, toda a semente de tristeza que entrou nesse coração trazendo amargura, depressão e tantas outras enfermidades, possa cair por terra agora, possam ser limpos, que essa terra possa ser lavada agora com a água viva do teu Espírito. E eu te peço, Senhor, derrama sementes agora, coloca sementes, a boa semente da tua palavra, para que essa semente germine e dê frutos cem por um e aconteça uma grande transformação na vida desse teu filho e dessa tua filha. E eu te peço hoje uma pensão de felicidade pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da Milícia Celeste, da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, que esmague toda a serpente que ronda as nossas vidas. E nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva. Amém. Eu tomo posse. E eu quero te pedir agora dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem de todas. Importante, se faça isso agora e assim você vai receber todos os dias uma palavra de força e coragem. clica na setinha de compartilhar, por favor, pega o link, vai lá no WhatsApp e você vai enviar para cinco pessoas. Clica na seta de compartilhar, pega o link, vai no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas agora, bem rápido. Faróis, ilumine os quatro cantos da Terra. Essa é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Bem rapidinho você vai fazer isso. Atenção, rotina espiritual dos combatentes. Hoje, meio-dia, nós teremos o poderosíssimo ter o São Miguel Arcanjo contra os mares na série Combatentes da Alegria. Às 18 horas, uma rápida oração, poucos minutos, poderosa oração do Salmo 22. Então já coloca o Antônio do Despertador para você rezar conosco. E às 20 horas, o texto sagrado do coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, eu e Débora estaremos juntos rezando por você e por sua família. Vem fazer essa experiência conosco, porque ser combatente é ser feliz. Que Deus te abençoe e te guarde, força e coragem. que Deus te abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto